Meus irmãos, Deus está lhe dando uma mensagem de urgência, de posicionamento e essa mensagem, se você a receber, ela pode impactar você de uma maneira tão poderosa que a partir desse momento você não conseguirá resistir aquilo que Deus deseja que aconteça na sua vida. A mensagem mais importante que alguém pode dar é prestes a sua morte. De tudo que a Bíblia tem para nos oferecer, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem mais importante são as últimas palavras do Senhor Jesus para a sua igreja. Nós estudamos o Calvário, o estudo do Calvário há dias atrás e eu mesmo não sabia que essa mensagem seria dada agora, essa que você está recebendo agora. Mas Deus sabia e é por isso que ele nos enviou o estudo do Calvário, da crucificação. porque nos momentos anteriores à sua morte foram os momentos onde o Senhor Jesus entregou para a sua igreja a mensagem mais importante. E você vai encontrar essa mensagem em cinco capítulos. Estude a mensagem que o Senhor Jesus tem para você momentos antes da sua morte. Essa mensagem está em cinco capítulos, João do capítulo 13, passando pelo 14, 15, 16 e o último capítulo que é o capítulo 17. Eu vou lhe dar apenas o primeiro versículo do capítulo 13 e o último versículo do capítulo 17. E Deus quer que você agora abra os seus ouvidos e principalmente o seu coração para ouvir esses versículos. João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-se até o fim. Jesus foi até o fim. Luiz, ele foi por mim ou ele foi apenas pelos apóstolos, pelos discípulos daquela época? Meus irmãos, no momento quando Cristo estava para ser crucificado, ele olhou com os olhos da eternidade e viu a mim e a você. Agora, nesse início de 2018, ele viu toda a sua história, o seu nascimento, o seu crescimento, até esse exato momento. Ele te viu e por você ele foi até o fim. No capítulo 17, e conforme falamos, já vamos ler o último versículo. Mas antes dele, eu queria que você soubesse que Jesus, lá há mais de dois mil anos atrás, Deus, orou por você, sim, por você. No capítulo 17, no versículo 20, ele diz, diz para o seu Pai, que essa é a oração sacerdotal, ele diz, Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus, com os olhos da eternidade, viu a mim e viu a você. E para fechar, no último versículo do capítulo 17, ele diz, Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Jesus está vivo, o seu Espírito está falando com você. E ele está dizendo que, não apenas aqueles, ele fez conhecer o seu Pai, mas ele prometeu que o faria conhecer. Ele está falando há dois mil anos atrás, desse momento do futuro. Completando, a fim de que, o amor com que me amaste, esteja neles, e eu neles esteja. O Espírito do Senhor Jesus está sobre nós, nesse momento. E ele está te pedindo, para ler as suas últimas palavras, um capítulo por dia. Se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e você sabe muito bem que você é. Essa mensagem não está sendo dada, para qualquer um. Essa mensagem está sendo dada para você. E após você ler, do capítulo 13 do Evangelho de João, ao capítulo 17, no decorrer e no fim desses dias, você vai entender, finalmente, o que Deus espera para você, agora, a partir do ano de 2018. Essa é uma convocação. O nome dessa mensagem é o Pacto de 2018. Em breve, nós falaremos mais a respeito dessa convocação. Fique na paz e na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.